Você está na Rádio Muzi. Só funk. Oferecimento, proceder, Gabi, passeios e eventos, CB, sublimação. A partir de agora, entra no ar. Só funk. Um programa feito pra você, por você e com você. Só funk. Um programa feito pra você, por DJ Gamastia Matarazzo. Um programa feito pra você, por Do Jeitinho Carioca. Rádio Muzi. De funkeiro, pra funkeiro, só funk. Aqui, é uma atrás da outra. How hard can you throw it? Throw it. Throw it. Throw it. Throw it. DJ Gamastia Matarazzo. Die. 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 Figueiro de verdade, curte só funk Só funk A CIDADE NO BRASIL 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 Basta você participar com a gente Através do 969826349 Vai participando que você pode De repente faturar uma camisa Muito bacana aqui do programa Só Funk 969826349 É o oferecimento de CB sublimação A melhor sublimação do Brasil, tá? Espalha pra geral CB sublimação Camisa Só Funk E afaturar uma De novo Anota aí o telefone Pra tu não perder a chance Seu cabeção 969826349 Valendo camisa do programa Só Funk Pra quem participar, tá? Basta você mandar um áudiozinho Com 15 segundos aí Que já tá participando, valeu? Vambora, vamos nessa Até mais tarde É tudo nosso Hoje, dia 9 de outubro de 2003 O resultado da camisa Do sorteio e da promoção Sai na sexta-feira, tá? Fica ligado Sexta-feira tem o resultado Vambora Quanto mais chances Mais vezes você participar Maiores são as chances de ganhar, tá bom? 969826349 Vambora Esse é o programa Só Funk Feito pra você, por você E com você Só Funk Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Suck, 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 Suck Tô a fonte 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 Mixagens BJ Tiramaster Matarazzo Esse mundo é muito É o Escolacho É o Escolha É o Escolha É o Escolha Escolha A fonte Oi, o que você tem? Oi, o que você tem? Oi, o que você tem? Check it out, check it out For those of you out there Who just love to dance There's a cover right here Só funk Música I came to the party Without a doubt Then I gon' move the foundation When I open my mouth So put your hands in the air Let your background slip Because this ain't here I'll close my heart to it But why? Cause y'all hold this groove Let the body just move Hold the sunglasses on And feel real cool Because I say to the rhythm I'll bring you off the beat Let it go I'll bring you off the beat I'll check it out Oh, I said R-A-C-T Check it out Oh, I'm cursing my beat Check it out Oh, I'm going to make you party Check it out Oh, I think that's the way it should be I said I like to be ass up I'm with a compass But my job I could be Except I'm bleeding So I up And made my own plan And do kissing Until I'm in the middle of the ground With some J-A-C-U I'm playing the ground I'm playing the ground Yeah, I'm gonna make you call me I'm gonna laugh I gotta touch my feet I'm gonna fall Oh, I'm gonna get you And let it out Because the music make you I'm gonna get you Check it out Oh, I said I'm party Check it out Oh, I'm I'm gonna get you Check it out Oh, I mean to make you party Check it out Oh, I mean to make you landscape Tinta-tinta-tinta 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 Tinta-tinta-tinta-tinta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, deixa eu lembrar vocês aí Que vem vários bailes bacanas Por aí, tá? Vem vários bailes bacanas por aí Nesse final de semana, né? Já começando agora No meio da semana É quinta-feira, irmão, quinta-feira é feriado Começa agora, quinta-feira, dia 12 de outubro Dia das crianças, tem aquele baile da antiga Lá no Open Bar, eu, DJ Matarazzo Vou tá lá junto com o DJ Luiz E a gente fazendo aquela festa bacana E pra tirar uma onda bacana com a gente também Tem o MC Márcio G Que vai tá lá fazendo o seu show completinho Vai ser uma festa bonita pra caramba e você não pode ficar de fora Alô, Márcio G, alô, Luiz Alô, Júnior, alô, 32, estamos chegando Quinta-feira é logo ali, irmão, dia 12 é logo ali No dia 14 de outubro vai ter aquele baile Da galera da Vila Aliança Sabadão, sabadão, com a equipe Acuca, eu tô lá Equipe Acuca, MC Tuzinho, MC Marcelo Fazendo uma super homenagem ao MC Marcinho E ao MC Pichote A gente vai fazer uma festa bacana e vocês não podem perder E ainda tem mais o DJ André Mix Eu, Matarazzo e mais um DJ tirando aquela onda bacana Vai ser uma festa show de bola, show de bola Você não pode perder Isso no dia 14 de outubro Dia 15 de outubro tem baile da antiga do CPF Campim Pomba, o fubá, sabe aonde? Domingão lá no CCP, dia 15 de outubro Equipe Super Cash Box A gente fazendo aquela festa bacana DJ Christian, DJ Funk Boy Mais DJ Washington E eu, DJ Gramaster Matarazzo A gente tirando aquela onda lá no CCP de Pilares Alô, Zona Norte, alô, Zona Norte Vambora, vem com a gente Dia 15, alô, CPF Alô, Zecão, alô, Cobrão Vambora, vambora, vai ser uma festa show de bola Isso no dia 15, tá? Dia 28 de outubro tem baile da antiga lá em Itaguaí Lá com a equipe Musical Power MC Galo da Rocinha e Duda do Borel Vai ser, né? Vai ser lá no Arena Lá no Arena em Itaguaí, né? No Boteco Arena lá em Itaguaí Vai ser uma festa show de bola Eu tô nessa, meu amor Tô nessa, tô nessa, tô nessa Tirando a onda, tirando a onda Bacana demais Isso no dia 28 No dia 29 Domingão, né? No dia 29, Domingão Eu tô lá na Feirinha de Acari Numa festa bacana Lá numa super homenagem Às galeras da União de Seropédica E às vilãs da Vila do João Comemorando o aniversário da Dandinha Do João 23 Alô, Dandinha É Dandinha ou Sandrinha, né? Dandinha Tem quem fala que é Sandrinha Eu falo Dandinha Porque ela tem a cara de Danda Ela é pequenininha Então ela é Dandinha, né? Alô, Dandinha Aquele abraço vai ser bacana, hein? Isso no dia 29 de outubro Fica ligada, fica ligada DJ Matarazzo DJ Cabelinho Cabelinho é aquele cara careca Que tem lá, né? Não sei por que Cabelinho, né? Não sei, né? Tá maneiro E ainda tem a presença do MC Garrincha Garrincha que é meu parceiro Lá de Santa Cruz Alô, Garrincha Que é meu abraço, irmão Dia 4 de novembro Vem aí O último Vila Vintém das Antigas Bom, assim parece que vai ser o último Talvez não, né? Dia 4 de outubro Aliás, de novembro Perdão Dia 4 de novembro Vila Vintém das Antigas Com a equipe A equipe ignorante DJ Gramacha Matarazzo DJ Washington E DJ André Mix, cara E vai ter participação de outros DJs Como DJ Boladão E várias atrações Como Marcelo do Rap MC Camarão MC Valmida Vintém São as pratas da casa De verdade, né? As pratas da casa Dessa vez, todo mundo da casa Sendo homenageado de verdade, tá bom? Vambora, vamo nessa Vem aí também No dia 18 de novembro Vale da Ruaí Dia 19 de novembro Vale do Sapo de Camará Uma festa show de bola Fica ligado que Em breve a gente vai dar Mais notícias Sobre esse vale Cara, vai ser um negócio Muito bacana Show de bola Deixa eu lembrar vocês Que tá valendo camisa Do programa Só Funk Pra quem participar Pelo 969826349 Vai participando com a gente Que de repente Você pode faturar Uma camisa responsa, tá? Aqui do programa Só Funk Vambora, vamo de sequência Daqui a pouquinho A gente libera aí O zap pra galera Vambora, vem com a gente Vem com a gente Aumenta aí Mais uma Sequência Bolada Chegando Aí compadre, geral da pedreira Vamo parar aí compadre Tá ligado Alô, geral Aí que fecha com nós Geral do macaco Amarelinho do bão de cebola Tá ligado Jorge Turco Geral, mano Tá ligado Sargatio do Pinheiro Geral Dendê Bão do Dendê Tá ligado Olha só aí compadre Bão do Dendê DJ DJ No meio de merda Viemos cantar Sol da pedreira, pai, vamos ruinar Sem essa de inimigo, sem essa de alemão Somos filhos do mesmo, pai, nós somos é irmão Pai nosso que tá no céu Santificado seja o vosso senhor Ilumine o caminho de todos esses irmãos Papai divina, meu amigo, dentro do seu coração Agora, amigo, vamos dar a mão Partiu com a lúdia e a pedreira Amigo, então Juramento a vinda em parafim E que não sente É por cima daquele grito de novo O aguacolé e o mito do já chegou Se o aliança da fogra de cada branca A bala do suro Alô diabo Boa da pedreira, boa da colômbia A ligadura foi geral, valeu O Na palma da mão Sou MC, cruel e sempre vou cantando Das comunidades eu sempre vou cantando De mãos dadas para o céu Com paz para dar Eu sou cruel Só foi Que era a voz a Deus Estou Essa cabeça explode o coração Tomazinho de São João Balança a cabeça explode o coração Tomazinho de São João Onde de paz e amor pode ficar tranquilo Vem a zoar no bonde de Tomazinho Onde de paz e amor pode ficar tranquilo Vem a zoar no bonde de Tomazinho Eu vinha caminhando, triste e desconsolado Lembrando dos amigos que se foi no passado De história triste Eu tô cansado de contar Infelizmente eles se foram Não vão mais voltar Com muita alegria Amor no coração Nós curtimos funk sem contradição Mas só que Tomazinho Escute com atenção Vamos ou a gritar Com muita emoção Humilde nós somos Com satisfação Nesse exato momento Só que Tomazinho de São João Onde de paz e amor pode ficar tranquilo Vem a zoar no bonde de Tomazinho Matarazinho de São João Por hoje em dia é o que deve reinar Contra toda violência Pelo Brasil vou lutar Por isso amigos vamos parar pra pensar Vamos fazer a estrela do nosso baile brilhar Onde de de na ilha no bairro do cocota Você encontra alegria para sempre recordar Onde de na ilha no bairro do cocota Você encontra alegria para sempre recordar Posso subir Posso ar Onde de tem alegria para sempre recordar Vamos lá Posso subir Posso ar Onde de tem alegria para sempre recordar Meu Deus como eu queria poder todos ajudar Na situação difícil ver o meu país mudar Agora gente amiga vamos todos perjudar Com certeza a esperança do baile continua assim Sem a violência para nos prejudicar O funkeiro brasileiro pode o mundo conquistar Onde de na ilha no bairro do cocota Você encontra alegria para sempre recordar DJ Matarazzo O sacode é a vera Você encontra alegria para sempre recordar Posso ar Posso ar Onde de tem alegria para sempre recordar Vamos lá Posso subir Posso ar Onde de tem alegria para sempre recordar Aí Zona Oeste Essa é mais uma produção do JM Estúdio Coisas que eu sei Cavalo, selva e rebo, melhor baile do mundo Tudo nosso, mané Eu tô na Zona Oeste Tô lá no Rote Vale Tô no Santa Cecília e no Cezalá No Ponte da Carreta No Ponte da Carreta União do Cesarão União de Campo Grande Eu tô em Camará Coisas que eu sei O Baile da Veca, melhor baile do mundo Tudo nosso, mané DJ Na Ponte da Carreta Eu tô na Urocrânia O Ponte do Pará DJ DJ Camaster Eu tô lá no Boveia Eu tô no Rio da Prata Cinco sete da pracinha Cancela a preta Coisas que eu sei O Baile da Vida é melhor baile do mundo Tudo nosso, mané Eu tô na Aliança Tem um bom de resposta Os moleque representam E são tudo bom No final da Zona Oeste Não deixo de falar Andale, Cesar e Teio Rola, Bicão Coisas que eu sei Baile do Fumaça É melhor baile do mundo Coisas que eu sei Baile do Benjamim Melhor baile do mundo Tudo nosso, mané Tudo nosso, mané Raiz Oeste Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá E entender o sentido quando o DJ detonar Tudo era só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família É só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família Era um domingo de sol Ele saiu de manhã Pra jogar seu futebol Deu uma rosa pra irmã Deu um beijo das crianças Prometeu não demorar Falou pra sua esposa Que ia vir pra almoçar Mas era só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família É só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família Era trabalhador Pegava o trem lotado Tinha boa vizinhança Era considerado E todo mundo dizia Que era um cara maneiro Outros o criticavam Porque ele era funkeiro O funk não é monte e monte É uma necessidade É pra calar os gemidos Que existem nessa cidade Todo mundo devia Nessa história se ligar Porque tem muito amigo Que vai pro baile dançar Esquecer os atritos Deixar a briga pra lá E entender o sentido Quando o DJ detonar Mas era só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família É só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família O altar azul Pode quebrar O baile é nosso O baile é nosso Demorou Demorou, demorou, demorou Mas abalou Demorou, demorou, demorou Mas abalou Muro de concreto Onde derrubar Vista, leg e a fazenda Pede carona Porque o terror voltou A fazenda tinha uma O bom de quebrar Quebrou Onde sinistro Demorou Mas abalou Vambora Esse é o programa Só funk Feito pra você Por você E com você A gente tirando Aquela onda bacana Até mais tarde É tudo nosso Nesse pique Irmão Nesse pique Nesse pique Vambora Vambora Vamos fazer festa Vamos botar a galera Pra participar Vambora Que é tudo nosso Vamos ver E se a gente consegue Falar com um amigo Aqui Vamos lá Vamos lá Alô 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 Boa tarde Fala comigo Mataraz Oba Isso aí é o cobrão Galera É o cobrão Lá do CPF Da família Campim Pombalf Boa tarde Meu amigo Boa tarde É Dia 15 de outubro Agora Lá no CC Feio de Pilares A casa do funkeiro Sim Aquele super bailão Com a equipe Castbox Mataraz Vai dar presente Né A toa Que é considerado Grandmaster Mataraz Porque Vai ser o clima Obrigado Cobrão Cobrão Convoca a galera E aproveita Faz o convite Pra geral Irmãos Dia 15 É tudo nosso Lá no CC IP de Pilares Irmão Convoca aí Convoca aí Você é toda Nossa funkeira A convidado Pra curtir Galera também Que é relíquia Da antiga Lá de tempo De ginásio De tempo De maracanãzinho De apoteose Então você Então você Tá super convidado Pra chegar lá No CC IP de Pilares E curtir Aquele bailão Pra super Castbox Com a família Trampinho Com o Balcobá Baile de galera Pra galera E a gente faz Baile em troca De amizade Chegou lá Se você não tiver Como entrar Pode chamar um da gente Que você vai entrar No baile Não tem essa Que bacana Que bacana Cara Que bacana Isso é muito importante Isso é muito importante Cobrão Fazer a galera participar Cobrão aí no fundo Ó Pra matar a saudade Ó Pra matar a saudade Esse é o seu velho Pra matar a saudade Se ninguém é demais Você pensa A morte Te espera Preparar o seu cachorro Campinho Com o Balcobazão Valeu meu amigo Obrigado pelas suas participações A casa agradece Valeu irmão Obrigadão você Matarazzo Forte abraço A toda a nossa família Valeu meu amigo Valeu Sou da antiga Sou campinho Poubão fubá Tem, tem, tem Tem que respeitar Sou da antiga Sou campinho Poubão fubá Eu volto aqui Para me defender Vou falar dos velhos Põe que Que são o maior lazer Pois assim meu governo Só sabe nos criticar Coisa no país Para poder se preocupar Poubão sem terra Criança passando Poubão Eles estão só preocupados Acabar com os bairros Funk Chega a eleição Não preciso nem falar Tem um monte de safado Querendo nos apoiar Alô Mas é panqueira Vê se não se iluda não Vamos dar moção pra eles Que faz dia de diversão É pra ela ser Cultura de diversão Vai ser campeão Poubazão Ei, tem, tem Tem, tem que respeitar Sou da antiga Sou campi Poubão fubá Sou campi Eu sei que tem, tem, tem que respeitar Sou da antiga Sou campi Poubão fubá Do meio da E agora eu vou falar Vou falar do que eu tenho clube De jacaré Todo domingo Rola aquele festival Sempre marco a presença O que eu vim com a pombal Tem muitas gatas Dando mole no salão Esperando uma ideia Pra pra ir para o cantor Pois se você é banqueiro É o saco eu tenho pra dizer O que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer Para os donos de equipe Faz o povo em ser vacão Pareço a palhaçada E vamos todos dar as mãos Vamos dar as mãos Para o preservar o funk E em toda a nossa cidade Ei, tem, tem Tem, tem que respeitar Sou da antiga Sou campi Poubão fubá Tem, tem, tem Tem, tem que respeitar Sou da antiga Sou campi Poubão fubá Sou funk No mundo em que a violência Se alastrou Muitos bailes funk Nós já perdemos Ginásio Madureira Boêmios de Irajá Salgueiro e Império Nunca mais vão voltar Agora pare e pense Por favor Vamos curtir Zoar com paz e amor DJ Matarazzo Mostra o que é o funk Pra essa rapaziada Terceira família Quem mandou chamar Inhoaíba Santa Rosa Quero ouvir Terceira família Quem mandou chamar Inhoaíba Santa Rosa Só funk Estava no baile Dançando tranquilo Foi quando de repente Alguém me falou E o bom M Os fechou Foi por causa Das brigas E essa notícia Me abalou Chorei Chorei de tristeza No coração Por causa das brigas Fecharam o salão E nesse momento Nem posso falar Só ficaram lembranças Expostas no ar Mas pra que violência Briga pra quê Se é bem melhor Curtir pra valer Se ligue amigo Nesse refrão Esqueça da briga Força a união Eu sou do Santa Rosa E digo pra você Se amar em porrada E depois Não quer saber Agora Bolsa Preste atenção Pra que violência Su amor É tão bom Matarazzo Agora eu quero ouvir O Pixote um pouquinho Oba Ei Vem pra cidade alta E que você Vão se amar Oba Oba Eu sou da alta De amor Fala Funk Aqui É uma Tras da outra Oba 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 Tente entender Tente de coração E não há tempo Pra brigar Guerras ou discussão A vida é Puta amigo Põe a mão na consciência Desse balança Sem violência Porque tanta briga Tanta desunião Se Deus tem para dar Muita paz e união É por isso que eu canto Sem medo de errar Vem com o Pixote MC Que a festa vai começar Oba 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 Ei Vem pra cidade alta E tem você E tem você Vou se amarrar Rádio Mocê Do Gentil Carioca Eu sou da alta Demorou E abalo Com paz e amor Oba 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 Ei Aço Cesarão O CG Campo Grande Ei Quem manda? Aço Cesarão O CG Campo Grande O Campo Grande Cesarão Eu canto esse rap Com muito prazer O Campo Grande Cesarão Faz amor e amizade É o que pedimos a você O Campo Grande É Cesarão Ao Açaê Eu canto esse rap Com muito prazer O Campo Grande É Cesarão Ao Açaê Faz amor e amizade É o que pedimos a você Eu vou cantar esse rap Com muita satisfação Conscientemente Para todo esse bovão E todas as equipes Que agita os galerão Com gramaste e matarazos Estão detonando o pancadão E todo mundo unido No avalo desse som Na finalidade Sem entrar em contradição Porque é muito linda Uma grande união Para vocês que estão ouvindo Eu canto esse refrão Quem manda? O Campo Grande É Cesarão É Cesarão Ao Açaê Eu canto esse rap Com muito prazer O Campo Grande É Cesarão Ao Açaê Faz amor e amizade É o que pedimos a você Gramaster Matarazzo Traz o MC Sinistro Amor Queria que você Amor Queria que você Me desse uma solução Para não perder você Me desse uma solução Para não perder você O amor que eu sinto Não é brincadeira não Cada semana que passar Eu fico gramadão Passou, passou uma semana Passou seu perceber Quando eu fui me ligar Já estava sem você Cara, que coisa bacana Que coisa bacana esse programa, irmão Esse programa é um show, né? Que nem o Marcinho Fala, Marcinho Marcinho tá no ponto Fala aí, esse programa É um show, irmão Um show de verdade Tá aí o Madley dos MCs Aqui do DJ Gramaster Matarazzo Mais uma produção aqui do JM Studio Mais um que a gente faz E ó, eu vou falar pra aí Pros produtores de plantão, né? Isso aí é tudo capela gravada De verdade aqui comigo Tanto a do Pixote, né? Gravado há 19 anos atrás, tá? 19 anos atrás Faz a conta aí Quando foi que foi gravado comigo Tanto a capela do Pixote Há 19 anos atrás Como a do Marcinho Que entra lá no final Não vai dar tempo Por causa do comercial Mas a do Marcinho Foi gravada comigo há 19 anos atrás Né? Muita coisa foi gravada Há muito tempo atrás comigo E aí de vez em quando A gente bota alguma coisa na rua Pra poder a galera escutar, né? Isso daí é nova Isso daí a capela foi O Sinistro veio aqui Gravou comigo Veio no estúdio Gravou comigo A gente tira aquela onda bacana Ó Isso aí também é o Mano Teco Veio e gravou a pedida Eu chamo os MCs Os MCs graças a Deus Vem, né? Aqueles que não vem Perdem a oportunidade Aquele que vem Ganha moral, né? Eu não vou falar nome não Mas vou dar vontade de falar Dá vontade de falar O nome dá Mas eu não vou falar não Deixa quieto Galera, tá na hora Da gente dar aquela pequena faturada Vai participando conosco Aí pelo 969826349 Você pode faturar uma camisa do programa Só Funk Resultado sai na sexta-feira Eu vou ali e já volto Quando eu voltar eu já venho Não toque no seu aparelho Você está na Rádio Muzi Tenha responsabilidade e consciência De que beber e dirigir Coloca a sua vida e de outras pessoas em risco Happy hour, balada Ou encontro casual Se for ingerir bebida alcoólica Em qualquer ocasião Decida entre os amigos Quem será o motorista da rodada Além de ser uma possibilidade De todos se divertirem Você vai estar prevenindo Que algo de ruim aconteça no trânsito Se cada um fizer a sua parte Já é um bom motivo Pra voltar pra casa Tranquilo e com segurança A melhor programação do Rio Está na Rádio Muzi Rádio Muzi Do Jeitinho Carioca Atenção, atenção Galerão de Nova Iguaçu Domingo dezenove de novembro A partir das quatorze horas Na Praça do Jardim Tropical Flashback da galera Engenho e Rancho Novo Com a volta da equipe O Dragão Bolado Sacudindo as galeras DJ Washington DJ Leco E DJ Marquinhos É domingo quatorze de novembro Na Praça do Jardim Tropical Promoção de bebidas no local E vem aí Dia dois de dezembro No CEP de Vila Isabel Festa da tropa do macaco Com o cacarecão mais invocado E o som do dragão mais bolado Dia dois de dezembro Vai ser imperdível galera Vamos nessa É CB Sublimação As cores são muito mais vivas E a entrega é na data marcada É de funkeiro para funkeiro CB Sublimação Lojas em Cascadura na Zona Norte Barreto em Niterói Em Santa Cruz na Zona Oeste Em Belfor Roxo na Baixada Fluminense Em frente aos quatro campos Ligue ou chame no zap Vinte e um nove sete zero Quarenta oitenta vinte e seis CB Sublimação Vem tranquilo Rádio Muzi De segunda a sexta-feira Você ouve o programa Maracanã do Funk Pela rádio Muzi cento e dois vírgula cinco FM Das dezesseis às dezoito horas Apresentação das equipes Xtremer Estúdio cinquenta e oito Expresso cinquenta e quatro O Cassetão Aquários O Dragão Bolado O Demolidor A Cuca Com as mixagens do DJ Júlio Costa e convidados Realização Carlos Lambão e Liliane Oliveira O Jeitinho Carioca está no ar Você está na Rádio Muzi Sofank Oferecimento Pro CD Gabi Passeios e eventos CB Sublimação Estamos de volta Estamos de volta Esse é o programa Sofank Feito pra você Por você e com você E a gente vai naquela onda bacana Juntinho aqui pela Rádio Muzi Até as dezesseis horas Daqui a pouquinho Às dezesseis horas Tem um programa Maracanã do Funk Lá com a dona Liliane Com o David E o DJ Rapaz já está tirando aquela onda bacana Vai ser uma festa bacana lá É o melhor da equipe Estúdio cinquenta e oito Da equipe O Demolidor Expresso cinquenta e quatro Xtreme São vários O Cassetão Aquários São várias equipes lá A Cuca O Dragão Cara, são várias equipes lá Fazendo aquela festa bacana A partir das dezesseis horas Show de bola Lá no estúdio dois Da Rádio Muzi A gente fazendo aquela festa bacana E você é o nosso convidado especial Espalha pra geral Deixa eu lembrar vocês Que está valendo aí A camisa do programa Sofank Pra quem participar conosco Pra quem participar conosco Aqui pelo nove meia Nove oito dois Meia três quatro nove Deixa eu lembrar vocês Que no dia doze Quinta-feira Agora eu, Matarazzo Vou estar lá No Open Bar Lá no quilômetro trinta e dois A gente fazendo uma festa bacana Eu, DJ Gramacha Matarazzo Luiz Vai estar com a gente lá Tirando uma onda bacana O DJ Luiz E mais ainda show com o MC Márcio G Márcio G Que vai estar fazendo uma festa Show de bola lá com a gente Alô Márcio G Saudades do amigo Vai ser bom que a gente vai estar saudades Troca uma ideia De repente toma um Guaraná Show de bola Vai ser lá na praça do quilômetro trinta e dois No Open Bar Ali é tipo uma praça de alimentação Uma parada muito bacana lá É show de bola Muito gostoso Curtir ali, cara Muito gostoso Curtir ali Show de bola Isso no dia doze No dia quatorze de outubro Tem um baile da Vila Aliança Da galera da Vila Aliança É o baile da Antiga Vai ser uma festa bacana Sabadão E a gente vai estar lá Juntinho tirando aquela onda Bacana, né? Bacana, bacana Lá na quadra do Boêmios Lá na quadra do Boêmios Da Vila Aliança A gente fazendo aquela festa bacana Com a equipe A, Cuca e mais Showzaço do MC Tuzinho E do MC Marcelo Marcelo da Abolição Aquele que canta É do curral, cavalo Vai ser uma festa Show de bola E você não pode perder Eles vão estar homenageando O MC Marcinho E o MC Pichote Da Cidade Alta Vai ser show de bola, cara E ainda tem presença De vários DJs Eu tô lá nessa parada Juntamente com meu amigo DJ André Mix A gente tirando muita onda Valeu? Vai ser uma festa bacana Dia 14 de Outubro Lá na Vila Aliança Tira uma onda com a gente lá Vai lá Vai lá, sabadão Vai ser festa Vai ser festa Dia 15 de Outubro Tem baile da Antiga Do CPF Zecão agora Zecão tá lá no esquema Agora há pouco Tava lá já nos preparativos Já fazendo a publicidade Do baile Ainda há pouco Botei o cobrão Pra falar ao vivo Aqui com a gente Aqui no ar, né? Tirando aquela onda bacana Aqui na rádio A rapaziada já sendo convocada Para o dia 15 de Outubro Lá no CCIP de Pilares Vai ser uma festa bacana É Campim Pombal Fubá Equipe Super Cashbox Eu, DJ Gramasta Matarazzo DJ Funkboy DJ Christian DJ Washington Vai ser uma festa Show de bola E você não pode perder Dia 15 de Outubro Lá no CCIP de Pilares Ó, lembrando que no dia 28 Tem baile da Antiga Em Itaguaí Lá com a equipe musical Power, né? Lá no... Naquele... No Arenas No Boteco Arenas Lá em Itaguaí Vai ser uma festa show de bola Galo da Rocinha Duda do Borel Vai estar o DJ Cenoura MPC Eu, Matarazzo E o DJ Batata Vai ser uma festa show de bola Lá em Itaguaí Você não pode perder, cara No espalha pra geral, tá bom? Lembrando que no dia 29 Dia 29 de Outubro Tem aquela esquema Na feirinha de Jacari Numa super homenagem Às galeras da União de Seropédica E às vilãs do João XXIII Comemorando o aniversário Da Dandinha do João XXIII Vai ser show de bola Vai estar o cabelinho DJ Vai estar o DJ Gramasta Matarazzo E o MC Garrincha A gente fazendo festa, tá bom? Dia 4 de novembro Vem aí o Baile da Vila Binten Das Antigas Dia 18 de novembro Tem rua aí Dia 19 de novembro Tem o Baile do Sapo De Camará Que também promete, cara Serão três equipamentos no sapo Baile do Sapo promete Você não pode perder, tá bom? Vambora, vamos nessa Vamos botar a galera pra participar, cara? Eu tô ansioso Pra botar a galera pra participar aqui Pra gente poder tirar aquela onda bacana Vamos ver Vamos ver se a gente consegue Botar todo mundo pra participar aqui 969826349 Tá valendo Camisa do programa Só Funk Pra quem participar com a gente O resultado sai na sexta-feira, tá bom? Sai na sexta-feira Vamos ver quem que tá aqui participando com a gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá Fala DJ Matarazzo Boa tarde, meu amigo Boa tarde Quem tá falando aqui é o Gabriel do Sapo Fala, Gabriel A Bela do Sapo de Camará Ih, a Bela Tamo junto, meu amigo Mandar uma lupa geral do Sapo de Camará Meu amigo Ricardo Meu amigo Coronel Lembrando dia 19 de novembro É isso aí Todos os caminhos te levam ao bailão Do Sapo de Camará Tamo junto Bacana, show de bola Valeu, valeu, Gabriel Valeu, Bela Rapaziada do Sapo aí Como eu falei, ó Bale do Sapo Promete, promete, promete Vambora Alô, meu mano Matarazzo Boa tarde Aqui é o Valnei de Santa Margarida Santa Margarida do Valnei Manda um aluzão pra mim lá na rádio, irmão Hoje é meu aniversário Ih, parabéns Valeu, um abraço Rapaziada de Santa Margarida Tá aí presente Show de bola Show de bola Alô, Santa Margarida Daqui a pouquinho aquele fortalecimento aí Pra rapaziada de Santa Margarida E aquele parabéns esperto aí Pro amigo, pro Valnei Que tá completando mais um ano de vida Valeu, Valnei Valeu, irmão Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho 969826349 Vamos ver quem tá aqui Boa tarde Boa tarde Matarazzo Boa tarde A geral Sim, o da Mangueira de Caxias Que é o sim aí, ó Estou aqui ouvindo Essa rádio maravilhosa dos funkeiros Que bacana, hein Boa tarde com Jesus Boa tarde pro Jesus Em início de semana Abençoado pra geral Esse aí é o sim Da Mangueira de Caxias Também amigo pra caramba Show de bola Muito obrigado aí Pela sua participação Sim, show de bola, irmão Ó, ainda tá na meta Tá na meta Você nunca vai ser esquecido, irmão Aquela meta que eu te falei Tá em andamento Já, já Vou tá na tua direção Show de bola Um abraço, senhor Um abraço, senhor Vambora Vamos de sequência Mas deixa eu mandar um abraço aqui Pra duas pessoas Que são muito bacanas Que estão sempre aqui Acompanhando o programa O meu amigo Tiago Lopes O meu amigo Tiago Lopes O locutor Alô, Tiagão Tiago Lopes Ele, cara Tipo, acendei É a voz padrão Aqui do programa A voz do Tiago Lopes Só pra ter uma ideia Da voz do Tiago Lopes Só funk Só funk Essa é a voz do Tiago Lopes Irmão Bacana demais Braba demais Braba demais A voz do balandro Olha só como é que ele fala De funkeiro Pra funkeiro Só funk Show de bola Show de bola aqui Funkeiro De verdade Curte Só funk Tem que render homenagem Pra quem nos fortalece Valeu Tiagão Valeu Tiagão Rendo mesmo Rendo homenagem mesmo Pro Tiagão Tiago Lopes Amigo, parceiro Show de bola Valeu irmão E detalhe, hein Detalhe É um parceiro da Rádio Muzi Tudo quanto é Os programas que vão surgindo aqui É na voz do Tiago Lopes Vambora, vamos nessa Até mais tarde É tudo nosso Esse é o programa Só funk Feito pra você Por você E com você Aumenta aí Que tá chegando mais uma Mais uma sequência bacana Aumenta aí Mais uma sequência bolada Chegando Essa é mais uma produção Do JM Estúdio Você está ligado na Rádio Muzi É uma atrás da outra Só funk Só funk Essa é mais uma produção Do JM Estúdio P.E.V. Que faça só Não temos mais Que as mágicas varinhas Não somos tão formosas Porém somos boazinhas Também desmaiadas Nós não somos Muito bom Mamãe Rádio Muzi, Rádio Muzi Todo mundo aqui vai dançar Tá legal? Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dance, dance Bora, veja só Vamos ver então quem é que pode mais Esclavos e Jó jogavam pra xandar Tira, foi, deixa o pão gerente ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zão Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zão Esclavos e Jó jogavam pra xandar Tira, foi, deixa o pão gerente ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Esclavos e Jó jogavam pra xandar Tira, foi, deixa o pão gerente ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Aqui é uma atrás da outra Tira, fica da negão Pega daqui, pega daqui, pega e pega daqui Só, só, só funk Só, 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 só Se mexe o copalado, sabe? Se mexe o copalado, sabe? Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o Jack Matador Eu sou, eu, eu sou, eu sou, eu sou o Johnny Peneira Eu sou, eu, eu sou, eu sou o Jack Matador Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o Johnny Peneira Quem é você? Quem, quem é você? Quem, quem é você? B-B-J Quem é você? Quem, quem é você? Quem, quem é você? B-B-J Então você, então, então, então você veio me matar, não é? Então, 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 então você veio me matar, não é? Aprenda, 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 aprenda a respeitar o homem, DJ Camastero Matarazzo, Mário Guzzi. Aqui é uma atrás da outra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Parem, parem de brigar, parem de brigar, Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Parem, 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 parem pra pensar, Muita, mui, muita fé, muita fé, muita, muita fé em Deus. Tremestral, 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 tremestral. Mário Guzzi. Tá bem certinho, vamos todos a cantar, Tendo sol de barcarinho, nas montanhas de espontar. Eu sou Pedro Lenhador E a pau papai com muito amor Vamos todos ajudar E a pau papai com muito amor Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos todos ajudar Vamos, vamos todos ajudar Esse é o programa Só Funk, feito pra você, por você E com você, a gente fazendo aquela festa bacana Até as quatro da tarde, até as dezesseis, né Até as dezesseis horas, a gente tirando aquela onda bacana E você é o nosso convidado especial, né Vamos tentar aqui, vou tentar aqui ligar mais aqui Fazer mais uma ligação, será que funciona? Vamos ver se a gente, se a gente consegue Fazer o amigo atender lá, né Vamos ver se ele atende, né A gente vai ligar aqui pra mais um amigo aqui pra poder falar de baile e tal Vamos ver se ele atende Tá chamando, tá chamando, tá chamando De repente não vai conseguir, né De repente o cara tá trabalhando Não vai, não vai, né Vamos ver É, demorou muito, eu acho que não vai atender não Porque deve de repente tá na correria do trabalho e tal Enfim, daqui a pouquinho a gente tenta de novo aí Com outro amigo, mas tá valendo, tá valendo, tá valendo Vambora Ótimo, manda um abraço aqui pro Ronaldo da Vila São Luís Boa tarde, DJ Gramaster Matarazzo Ronaldo da Vila São Luís Tô ali, tô no trabalho, tô ouvindo a rádio Valeu, Ronaldo, valeu O Ronaldo tá sempre ligado aqui no programa, né Show de bola Quem mais, quem mais? É, manda um abraço aí, ó É, pro... Como é que é o nome? Ah, não deu pra ver o nome, né Vamos ver, né Ele tá mandando aqui Grande DJ Gramaster Matarazzo Manda um alôio pra DJ Breno E o DJ Smoking, fazemos Baile da Paz Clube da Compesa Recife Ah, tá, Clube da Compesa O pessoal lá de Recife, Pernambuco Obrigado aí pelo carinho de vocês Tão participando aqui com a gente Show de bola Manda mensagem aí, 969826349 Pode mandar mensagem de áudio 15 segundos A gente bota aqui no ar, tá bom? Vambora, vamo nessa Vamo ligar pra essa galera Vambora, vamo ligar pra ele Vamo ligar, vamo Aperto isso Vamo ligar pra ele lá pra galera da Compesa Vamo ver se a gente consegue falar com o pessoal lá Vamo ver, vamo Tá chamando, mas não tá atendendo, né? Bom, enfim Não deu, não deu, né? Agora tá chamando Vamo ver se toca lá Agora tá chamando Vamo lá, vamo ver, vamo ver Vamo ver se a gente consegue atender Papai com muito amor Vamos todos ajudar Papai com muito amor Tá chamando De repente tá na correria do trabalho Mas tá ligado no programa Show de bola Vambora, vambora, galera Até mais tarde é tudo nosso Esse é o programa Só Funk Feito pra você com muito carinho Vambora, vamo de sequência Só Funk É pra escula chá É pra escula chá Só Funk É pra escula chá Don't do the things you do Pau, pau, pau are the thousands Uhh Pau, 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 pau Pau, pau Pauly, an angel Pau, 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 pau mau , pau, 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 pau Aqui é uma atrás da outra DJ K, Master, Matarazzo É o Escolacho Esse manda muito Solte, 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 solte Solte, 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 solte Solte, solte Solte Estão em uma posição configurable Solte, solte, solte 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 Sof you Sof you K, Master D Mas você não Ha, 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 ha! 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 Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu pego as criancinhas pra fazer mingau Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu pego as criancinhas pra fazer mingau Belista, 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 belista da fora Eu vou bem sozinha levar estas dances para a Vovodrinha Ela mora longe, no caminho a deserto E o lobo não passei aqui com o pé Passei aqui, passei aqui, passei aqui com o pé Passei aqui, passei aqui, passei aqui com o pé Chapéuzinho vermelho, tem a cara Não se assuste, tenha calma Vou bem sozinha A sequência é fácil, assim ó Mais antiga, meu parceiro É vovozinha O tempo vai passando e essas músicas vão eternizando E a gente tirando aquela onda bacana, né ó Cada vez mais, cada vez mais a gente tirando aquela onda bacana E você é o nosso convidado especial, espalha pra geral A gente tá aqui tirando aquela onda pela Rádio Muse E você aí, você tá acompanhando a gente também de repente pelo site, né www.radiomuse.com Vai acompanhando a gente lá A audiência tá boa, cara, eu tô vendo A audiência tá boa Você, ó, tem gente de tudo quanto é canto do país Ligado aqui no programa Só funk aqui pela Rádio Muse Galera, tá na hora da gente dar aquela pequena faturada A gente vai ali e já volta Quando voltar já vem É só o tempo de molhar a palavra Eu vou ali e já volto Quando eu voltar já vem Não sai daí não, tá? É rapidinho, é rapidinho Não toque no seu aparelho Você está na Rádio Muse Se liga aí, faça do seu evento um sucesso Contrate a equipe de som que conquistou o Brasil Com seus DVDs O Paredão Bolado do Dragão Dragão Bolado Desenhas, aniversários, bailes atuais e bailes da antiga Passando pelos sucessos dos anos dois mil Um super som e visual Com painel de LED e um super DJ Faça um orçamento conosco e tenha o seu evento divulgado aqui na Rádio Muse Porque divulgação é a alma do negócio Contatos o Dragão Bolado Vinte e um nove nove dois oito quatro Zero zero nove quatro Falar com o chefe do dragão Cuidado qual o dragão? Cuidado qual o dragão? Dragão Bolado De segunda a sexta-feira Das dezoito às dezenove horas Programa o melhor da equipe A Coisona O programa do Galerão Apresentação Leno DJ Tripa DJ E Léo Caguei Vem com a gente Muse FM Cento e dois vírgula cinco E Rádio Web Web E Rádio Web O Gentilio Carioca está no ar Você está na Rádio Muse Rádio Muse Ofereça o Muse Passeios e eventos CB Sublimação Estamos de volta Estamos de volta Seu programa é só funk Feito pra você Por você e com você Deixa eu lembrar vocês Que está valendo camisa Do programa é só funk Pra você que está participando Com a gente aqui Através do nove meia Nove oito dois meia três quatro nove Vai participando com a gente Que de repente Você pode faturar uma camisa O resultado sai na sexta-feira Sexta-feira que vem Sai o resultado Não importa de onde você seja Pode ser de qualquer lugar do Brasil Pode participar com a gente Que a gente dá um jeitinho De chegar até você Tá bom Nove meia Nove oito dois meia três quatro nove Vai participando com a gente Valendo camisa do programa Só funk no oferecimento De CB Sublimação A melhor sublimação do Brasil Irmão Ele não faz só camisa Ele realiza ações CB é assim Mas tem que pagar né Tem que pagar né Pessoal aí que de repente Quer fazer vestido Camisa Quer fazer bandeira Não paga irmão Aí o cara não faz né Só que o vazio não para em pé O cara precisa sustentar A família dele né Vambora gente Deixa eu lembrar vocês Tá rindo produção Deixa eu lembrar vocês aqui Que no próximo dia doze né Quinta-feira agora Feriadão irmão Dia das crianças Vai rolar o baile da antiga Lá no Open Bar DJ Luiz Eu DJ Gramacha Matarazzo E ainda showzazzo com o Márcio G Vai ser lá na praça do quilômetro trinta e dois Ali no Open Bar Cara É tipo uma praça de alimentação De um shopping O negócio é tão bacana Que é muito legal Cada vez tem vários barzinhos Tem um esquema lá de um petisco Tem um esquema de um som Com o Matarazzo Com o Luiz Showzazzo com o Márcio G Vai lá Dia doze agora Quinta-feira Irmão vai ser uma festa muito bacana E você não pode perder Dia doze Dia quatorze tem baile da antiga Da galera da Vila Aliança É o bonde da carreta Vai ser uma festa bacana Sabadão Com a equipe A Cuca Mais MC Tuzinho E mais MC Marcelo A da Abolição Eles vão fazer uma homenagem lá Tanto ao MC Pichote Quanto ao MC Marcinho Aí o Tuzinho da Cidade Alta Faz aquela homenagem Pro Pichote da Cidade Alta E o no caso O Marcelo Faz aquela homenagem Pro MC Marcinho Até porque o Marcinho é de Bangu E o Marcelo da Abolição Também durante um bom tempo Foi da região de Bangu Galera Muita gente não sabe Mas ele foi de Bangu Eu sou o Marcinho de Bangu Eu sou o Matarazzo também de Bangu Não vou falar que eu sou de Santa Cruz Eu até gosto de Santa Cruz Mas eu sou de Bangu também Vamos lá Dia quinze de outubro Tem baile da antiga Da galera do CPF Lá no CCIP de Pilades Galera Lá no CCIP de Pilades Espalha pra geral Baile da antiga do CPF Campinho Pão Balfubá E a gente fazendo aquela festa bacana Com a equipe Super Cashbox Fala pra geral Espalha pra geral Super Cashbox DJ Funkboy DJ Christian DJ Washington Eu DJ Gramaster Matarazzo vai ser uma festa Muito bacana Lá no CPF Galera fica ligada Fica ligada Fica ligada Vai ser festa Vai ser festa Dia vinte e oito Tem lá Itaguaí A galera lá Da equipe Musical Power Alô Ebert Tamo chegando Dia vinte e oito de outubro A gente tá aí Lá em Itaguaí O Ebert é o cara da Musical Power Eu gosto dele pra caramba Sabe por quê? Porque ele é fechamento Irmão Comprei um barulho dele Uma vez lá no Santa Cruz Social Clube A equipe dele tirou onda Comprei o barulho mesmo Porque tentaram sacanear o cara lá E irmão Tem que ter respeito A Musical Power Era a equipe da casa na época Então tem que respeitar a equipe Irmão Dia vinte e oito de outubro Musical Power Lá no Arena Lá no Boteco Arena Itaguaí Juntamente com o MC Galo Da Rocinha Duda do Borel E a gente fazendo uma festa Juntinho com o DJ Cenoura E mais o DJ Batata Vai ser uma festa show de bola Você não pode perder Tá bom? A gente pode olhar pra geral Virando a página Dia vinte e nove Tem feira Jacari Tem feirinha Jacari Lá no bar do Rafael A gente fazendo aquela Aquela festa Aquela homenagem A União de Seropédica E as vilãs do João Vinte e Três Comemorando o aniversário Da Dandinha Tu conhece a Dandinha, produção? Conhece? Dandinha ou Sandrinha? É Sandrinha ou Dandinha? Né? Vem cá É a Dandinha do Robinho Não é isso? Né? É a Dandinha do Robinho Isso aí Bem lembrado Bem lembrado É a Dandinha Alô Dandinha Aquela é a base Dandinha Do João Vinte e Três Show de bola Vai estar presente eu DJ Gramasta Matarazzo DJ Cabelinho Vai estar também o MC Garrincha Bobeira Já curti pavunesse CCIP e Madureira Tu sabia que muita gente Canta CCIP de Madureira? Na verdade CCIP e Madureira Porra Até porque em Madureira Não tem CCIP CCIP em Pilares Como eu falei agora Há pouco do dia 15 Do baile do CPF Né galera? Fica ligado Fica ligado Dia 4 de novembro Tem Vila Vintém das Antigas Vai ser uma festa bacana Dia 18 de novembro Tem o baile da rua aí Que também vai ser o maior festão Show de bola E dia 19 de novembro Tem outra festa bacana Com a galera do sapo de camarão E a gente fazendo Muita, mas muita, 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 muita festa Valeu? Deixa eu botar um áudio aqui Rapidinho Antes de ir pra sequência Que esse aqui A gente não pode deixar passar Porque é amigo pra caramba E a gente não pode esquecer Ó, vamos lá Boa tarde Boa tarde Eu recebi ainda A mesa O Marcelo É, está É, é verdade Usando ela Suze bola E é isso aí Eu vou A galera do Marcelo Ele sabe Você ouve A galera do Marcelo É, pode ganhar uma Pode ganhar uma Só depende de você participar com a gente Tá bom? Nove e meia Nove oito dois Meia três Quatro nove Vamos de sequência Vambora Vou te oferecer essa próxima música Pro Valnei lá De Santa Margarida Tá completando mais um ano de vida Tá em festa, hein, negão Tá em festa Mais um ano de vida Tirando aquela onda bacana Tremenda segunda-feira Fazendo um churrasco Comemorando aniversário E tome-lhe gelobol Então vamos comemorar, irmão Vamos comemorar Aumenta aí Mais uma sequência bolada Chegando polyg Okeley De oh, de oh De oh De oh Do baile Do baile Do baile A maior A maior A, a maior Do baile A maior A maior A maior A maior Do baile Dem 이것도 Manda vir A maior Do baile O Canada ATIONS O COMPODER É, por número É, por número É, por número É, por número Vai, vai, bate, machucado, custa do corredor Tenta, tenta, vaca, e dá um pão de destruidor O delegão, os capeta do pombal 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 Um programa feito pra você, por você e com você Bate, machuca, expulsado o corredor Bate, machuca, expulsado o corredor Vai, vai, bate, machuca, expulsado o corredor Tenta, 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 vaca, e dá um pão de destruidor O delegão, os capeta do pombal Um, 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 um Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Só tem a bucha, eu falo que você me escuta, do lado do ar, já tem a bucha Fandiga é demais, TPS é o satanás Fandiga é demais, TPS é o satanás A Morte Despera A Morte Despera PEPA O SEU LADER ono E O CUPACÃO BANTA NÃO BOLADO ESPLAYBALL DO TÁ QUER DOR BANTA NÃO BOLADO ESPLAYBALL DO TÁ QUER DOR CORRE QUER FUXA O BRABUS JÁ CHECOU BANTA NÃO BOLADO ESPLAYBALL DO TÁ QUER DOR Bota, bota meu, 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 bota meu bolado Os playboy do Taiketo Boto na cara, derrubo qualquer um Bocha do Gramacho, é o box do pano Boto na cara, derrubo qualquer um Bocha do Gramacho, é o box do pano Vai lá frente, já disse É o box do pano Vocês me acreditaram no carrinho de mão Chapadão que é divista, vai dizer de um dos não Bocha do Gramacho, é o box do pano Aqui é uma atrás da outra Se eu me olho no nosso chapadão Se tenta subir, desce de carro e de vão Se tampou com a gente calca muito escuridão Demorou por mais, nunca batalha Se eu vi, se eu vi, se eu vi, se eu vi, se eu tô tão razão A gente leva e toma conta Vou, vou do São Carlos, nosso bonde é prota ponta Se eu vi, se eu tô tão razão, a gente leva e toma conta Vou, vou do São Carlos, nosso bonde é prota ponta Vou, vou do São Carlos, vou, vou do São Carlos Vou, vou, vou do São Carlos, nosso bonde é prota ponta Vou, 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 vou do São Carlos Só funk, aqui, é uma atrás da outra Que, 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 que Esse é o verdadeiro bonde Esse é o verdadeiro bonde Bond do mar, tapa, tapa, tapa pro brau pra Vai pular, vai pular, vai pular, vai pular, vai pular Só funk, aqui, é uma atrás da outra Tira, 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 tira Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Na parede sobe na arquibancada, camangueira de caxia, desenrola na porrada Camangueira de caxia, camangueira de caxia, desenrola na porrada O bonde do vulcão invadiu CCIP Piedade e abolição, caçador de lado B O bonde do vulcão invadiu CCIP Piedade e abolição, caçador de lado B O bonde do vulcão invadiu CCIP Piedade e abolição, caçador de lado B O bonde do vulcão invadiu CCIP Piedade e abolição, caçador de lado B Destruímos o terremoto, somos o mundo Eu peguei a 9 a 5 e traz os guerreiros da bolita Destruímos o terremoto, somos o mundo Eu peguei a 9 a 5 e traz os guerreiros da bolita Parece um terremoto, faz o capítulo É da Cardimão, rodagem, suquisto, quadro 3 É o terremoto, é o terremoto Faz, 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 faz Parece um terremoto, faz o capítulo É da Cardimão, rodagem, suquisto, quadro 3 Entra geral, vai gritar, vai ganhar 200 reais A gente vai fazer um churrasco, a gente pode fazer um churrasco É da Cardimão, rodagem, rodagem, suquisto, quadro 4 Que tá brigando aí fora Vamos gritar, é de 200 reais Ah, ah, é o terremoto Ah, ah, é o terremoto Faz, faz, faz Ah, é o terremoto É o terremoto! Pareço o terremoto faz o que a gente tem É da cá de morro, não é jeito? O difícil quadralo tem Pareço o terremoto faz o que a gente tem É da cá de morro, não é jeito? O difícil quadralo tem É da cá de morro, não é jeito? É da cá de morro, não é jeito? Vai ganhar 200 reais Aí pra fazer um churrasco Então todo mundo bebe hoje É da cá de morro, não é jeito? N Pode vós, vêm aparte e des Ref focus Vamo que vós munhão de santa OMG Vamo que vós munhão de santa coloca Vamo que vós munhão de santa coloca SuperЧто Terra, 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 terra de terra, 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 terra de terra, terra de pavos, cová União de sotaque, união de sotaque é terra de pavos, cová Show de bola, show de bola esse é o programa SóFunk feito pra você, por você e com você Carvalho no caniza do programa SóFunk pra quem participar 96-982-6349 Participe aí, tá bom? Deixa eu botar uma participação aqui antes de terminar o programa, né? Deu uma participaçãozinha aqui bacana Vamos ver quem é que tá aqui com a gente aqui Tirando aquela onda bacana, vamos lá Aqui é o Casimiro de novo Ah, Casimiro Bacana, show de bola, irmão Show de bola, show de bola Aquele abraço, aquele abraço, valeu Casimiro, aquele abraço, aquele abraço Vamos dar um abraço aí também pro nosso amigo É Alexandre Leal, tá com a gente Ó Alexandre Leal aí, ó Fala meu amigo DJ Gramachas Matarazes Alexandre Leal do União de Santa Cruz Grande abraço, mano Bacana, show de bola, rapaziada Participando com a gente aqui, irmão Show de bola, show de bola Aliados, né? Cadê? Cadê a música do Cajueiro e Aliados? Tá aqui, caramba Bom, eu não tô achando não, mas vou tocar Aliados, vamos ver, né? De repente a música aí que eu não tenho Pode que eu tenho, vamos lá Bota, perro, casca joeiro aliado Só funk Bota, perro, casca joeiro aliado Só funk Só funk Derrubada na cara Escula, chula do ar Casca joeiro e aliado É quem bate até matar Se tu tem disposição Dependendo da sorte com a gente Casco joeiro e aliado Mas bate só que arranca a ganha Aqui é uma atrás da outra Aqui é uma atrás da outra O Zona Oeste, é isso que te dói O Zona Oeste, é isso que te dói Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que te dó O, o, sapo, é que descoz Eu somos Nike, é, tá vindo os moleque Nilá, Poli, Xatuba, é, os bonequinhos da Redle Eu somos Nike, é, tá vindo os moleque Nilá, Poli, Xatuba, é, os bonequinhos da Redle Andamos de Redle, viemos pega a mulher Nilá, Poli, Xatuba, é, os bonequinhos da Redle Andamos de Redle, viemos pega a mulher Nilá, Poli, Xatuba, é, os bonequinhos da Redle Andamos de Redle, viemos pega a mulher Nilá, Poli, Xatuba, é, os bonequinhos da Redle Andamos de reto, viemos, pega a mulher Filó, bolicha, tuba, um monte de reto A reta é tradição, tuné que todos gostam Filó, bolicha, tuba, só veste o que vá na bota A reta é tradição, tuné que todos gostam Filó, bolicha, tuba, só veste o que vá na bota Andamos de reto, viemos, pega a mulher Filó, bolicha, tuba, um monte de reto Andamos de reto, viemos, pega a mulher Filó, bolicha, tuba, um monte de reto Show de bola, chegando no finalzinho de mais uma edição aqui do programa Só Funk Fico feliz demais da gente estar aqui ao vivo novamente Tirando aquela onda bacana e você é o nosso convidado especial Espalha pra Geral, tá? De segunda a sexta A gente está aqui lembrando que todo mundo que participou hoje do programa Através do 969826349 Do Zap aqui da Rádio Muse Está concorrendo a camisa do programa Só Funk Que será sorteada na próxima sexta-feira Fica ligado lá no programa, né? Que a gente vai sortear o número, ligar pra esse número E aí você tem que atender Se você não atender, você perde E aí a gente procura ligar pra outro número Sortear outro número e ligar Pra ver quem é que leva a camisa, tá bom? Abraços, abraços pra todos vocês Obrigado pelo carinho Show de bola Fiquem com Deus Galera, eu vou encerrando por aqui Mas volta amanhã Volta amanhã com a Terça do Vinil Com o DJ André Mix e eu, Matarazzo A gente fazendo aquela festa bacana Aqui na Rádio Muse Obrigado pelo carinho de vocês Tchau, tchau, gente Beijão, beijão, beijão no coração Tchau, 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 tchau Você acabou de curtir Só Funk O programa para o funkeiro De verdade Não toque no seu aparelho Você está na Rádio Muse Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí